Temos aqui um projeto feito no Arcline XP e nós pretendemos exportar este fecheiro para podermos trabalhá-lo no SketchUp Como é que nós fazemos essa operação? É uma operação extremamente simples, apenas temos que ir ao menu File, selecionar Export e se repararem o menu SKP, portanto o formato SKP não aparece aqui listado A única coisa que podemos é fazer Export e ao selecionar Export temos aqui logo uma série de opções, portanto aqui onde diz Guardar com o tipo Eu já tenho, desculpa, já tenho aqui o formato SKP selecionado, mas eu posso clicar aqui e mostrar os formatos que tem disponíveis Que vão desde o DWG, DXF, DWF, PDF, 3DS, portanto tem imensos formatos para os quais eu posso exportar Portanto eu só tenho que selecionar o formato SketchUp e indicar o nome que eu pretendo dar a este fecheiro Vou-lhe chamar Projeto e ele vai adquirir o formato SKP Faço Guardar e ele vai-me fazer então a exportação do projeto na sua totalidade para o formato SKP Que é o formato nativo utilizado pelo SketchUp Na versão 2020 do ArcLine XP já será possível não só exportar para SketchUp, mas também especificar para que versão do SketchUp é que pretendemos exportar Isso é extremamente útil, especialmente para quem utiliza ainda versões muito antigas do SketchUp Que nunca quis renovar para versões mais recentes, portanto ele já terminou de fazer essa exportação Agora só temos que ir ao SketchUp e fazer File Open E cá está o nosso fecheiro Projeto, pronto, SKP Faço Abrir e ele vai-me abrir o fecheiro de forma normal ou pelo menos ligeiramente normal no SketchUp Ele pergunta-me aqui se eu quero abrir como fecheiro se começar o de leitura E de seguida vai solicitar-me para fazer correções ao fecheiro Porque eventualmente existem formas do ArcLine XP que ele não consegue importar diretamente no SketchUp e vai ter que as transformar E daí ele aparece-nos aqui esta informação que nos pergunta se nós queremos fazer a correção desses mesmos modelos Portanto eu apenas tenho que clicar neste ícone que diz Fix Now E ele vai pensar aqui um bocadinho e vai-me fazer a correção de todos os erros que ele encontrou Adjacentes a fecheiros do ArcLine XP que ele teve de transformar Aqui estão todas as correções que são imensas que ele fez Mas que foram todas elas corrigidas Faço OK e a partir daí eu já tenho então o meu modelo 3D do ArcLine XP importado no SketchUp no formato SKP E posso trabalhar o modelo tanto no interior como no exterior De salientar que o modelo todo está como uma componente Portanto se eu selecionar ele seleciona absolutamente tudo Ele aparece aqui como um grupo E eu posso carregar no botão direito do rato E fazer explode E ao fazer explode Cada um dos elementos construtivos que vieram do ArcLine XP Pilares, paredes, janelas, portas, etc Constituem um elemento separado E se eu fizer duplo clique sobre ele Eu posso editá-lo como qualquer entidade do SketchUp Com relativa facilidade Apesar de eles terem sido já elementos paramétricos no ArcLine XP E desta forma conseguimos, se quisermos, trabalhar também o projeto no SketchUp Tanto a nível de exteriores como também a nível de interiores Tanto a nível de exteriores como também o projeto no SketchUp